Me beija, me beija, o seu gostar é coisa louca, me beija, na boca, a sua boca de cereja, me beija, ai, me beija, o seu gostar é coisa louca, me beija, na boca. Quando está no banho que você começa a cantar o lar, eu sinto que aquele é seu jeito maneiro de me provocar, não faço um segundo, eu já me encontro abraçando você. A água caindo naquele momento, me dá mais prazer, a sua boca de cereja, me beija, me beija, O seu gostar é coisa louca, me beija, na boca, a sua boca de cereja, me beija, ai, me beija, o seu gostar é coisa louca, me beija, na boca, Me beija, na boca, a sua boca de cereja, me beija, me beija, o seu gostar é coisa louca, me beija, na boca, a sua boca de cereja, me beija, me beija, me beija, A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca A sua boca de cereja, me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca Gente, uma salva de palmas a esse balé maravilhoso São as comandadas da Craudinha, né Craudinha? Obrigado Craudinha por esse carinho que você tem com a gente, tá bom? Imagina, você que tem carinho com a gente E tá gente com a... esse balé tá indo com a gente nos shows Faz mais sucesso que a gente, é ou não é? Palmas pro balé, gente! Fica aí Craudinha Nós vamos para os comerciais Na volta tem muito mais Especial Sertanet É a festa linda do Especial ao vivo Agora são... faltam o que aí? Sete minutinhos para as onze, é isso? No seu relógio também? Sete minutinhos para as onze horas, é isso? Mais um... não, vê direitinho, é isso mesmo? Sete minutinhos para as onze Ah, dez e cinquenta e dois já? Ah, é Ah, então o meu já voltou para trás aqui Bom gente, essa festa ao vivo pela Rede Record Nós amendo o nosso disco, o Festa Sertaneja E nós temos uma convidada especial hoje Aqui no nosso programa Ela é uma das maiores audiências da Record Ela é a dama maior dessa casa tão linda Que se chama Rede Record Eu quero muito carinho para essa mulher fantástica Que se chama Ana Maria Braga Olha, mais palmas para a Maria Olha que beleza Linda Tá bonita Quer tirar meu emprego, ué? Eu? Olha como é que ela fez de Amazonas, linda Ó, o Franco me mostrou bonita assim, parela Linda, linda, linda Olha que linda Só para você e para vir aqui te cumprimentar Mas assim, com o maior carinho Eu sou só fã de carteirinha Você sabe disso Veio no meu programa Lançou, cantou uma música maravilhosa E eu vim aqui só para te convidar de novo Já que agora o lançamento é oficial para o Brasil todo O CD eu já escutei inteirinho Cantei, chorei, me diverti Tá muito bonito mesmo Obrigado, muito obrigado Para convidar para você voltar no programa Porque se você não voltar, não tem graça Vocês não acham para ir lá? Botar um pouco de sertanejo na noite de ontem Eu não sou orgulhoso não, eu voto sim Você vota? Tá bom, tá bom Mas ela tá linda, dá um close da Ana Maria Que bonito isso, hein? Dá um close, o Alan, o Alan Dá um close da Ana Maria, olha que linda Sabor, hein Alan? Olha Vê se capricha Vamos ver se na noite do Marcelo aqui o negócio fica melhor É, que beleza Diz que a luz do Marcelo é mais bonita, tudo Não É, 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 é Não, é, não, é Ana, você tem alguma novidade para falar para os telespectadores do programa? Eu tenho do programa que a gente está a cada dia Eu acho que eu estou chegando mais pertinho do público Seu auditório é maravilhoso Olha a Dorinha, olha Auditório lindo como o meu nas noites de terça-feira Mas hoje eu vim te trazer um presente aqui Sei, sei De duas moças Ah, sim Que inclusive fizeram 50 anos lá no meu programa Que eu tenho a maior admiração e o maior respeito por elas E no Brasil é um negócio muito difícil da gente conseguir Que as autoridades, que o público, que as pessoas respeitem Quando as pessoas fazem 50 anos de carreira e de trabalho É verdade E tem, e elas duas, são duas São duas Ah, são irmãs São irmãs Me parece que eu já Ah, então por isso que elas passaram por mim ali Ah, tá, estou sabendo Agora estou sabendo Trouxe de presente para você Para cumprimentar pelo seu lançamento Seu público lindo Irmãs Galvão Obrigado Esse boi, esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi, esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi, esse boi é meu O meu laço me vira Vai lançar um novo amor Seus olhos estão na mira Do coração lançador Nas voltas que a vida dá Nas voltas que a vida deu Ninguém laça esse boi Esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi, esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi, esse boi é meu Na porteira do curral Esse boi é meu No sertão do Piauí, esse boi é meu Não amarre esse boi Na porteira da saudade Esse boi, piedade, esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi, esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém laça esse boi, esse boi é meu Ninguém laça esse boi, esse boi é meu Irmãs Galvão Irmãs Galvão Ana Maria Eu sei que vai entrevistar as irmãs Galvão E eu É você Não, eu vou ficar pertinho aqui Mas eu sei que vai entrevistar as irmãs Galvão Não vai me chorar Eu sou muito choro Vamos lá Vamos lá E da outra vez que eu tive com ela Você falou, ela chorou Tem que me chorar Ela chorou, ela chorou, eu chorou tudo Mas aquela ideia de negócio de parar de cantar Acabou, né? Não, é brincadeira Não, jeito nenhum Não, vieram lá me contar Imagina Vocês falaram isso aí, é gracinha Sem graceza Sem graceza Vem gente sem graceza Essa é legal, né? Essa é Você sabia que é uma das minhas duplas preferidas Eu vejo ela sempre aqui É É gente nossa Da cozinha da casa do Marcelo Costa É, realmente E nós estamos muito felizes, Marcelo Porque é mais um trabalho que você põe na nossa casa Que põe no nosso coração E a gente ama de paixão tudo o que você faz Nós viemos trazer pra você o boi do nosso coração Eeeh Beleza Bom, vai levar um disquinho pra Você viu a música que eu falo de vocês, né? É De todos os companheiros, né? Agora tem uma coisa aqui A Velas é que tá de parabéns de ter você no cast deles Olha aí, tá vendo? É verdade Vocês tão achando que eu que tô É vocês é que tão É isso mesmo Ixi, nossa Beleza Ó Pode falar Não, eu não Não, não, não É você Fala, fala, Ana Fala, Ana Pode falar Não, ó, eu vou dizer pra você que esse seu cenário aqui Queria te cumprimentar Não tá mais bonito? Não tá lindo de aniversário? Você ficou É a Marisa Cadê a Marisa? Marisa, vem aqui Marisa Você já é bonito Cadê a Marisa? Vem aqui Marisa Corre aqui Você já é bonito Essa moça que fez o cenário pra gente Eu tô te olhando agora Palma pra Marisa, gente Tá lindo Ficou muito mais bonito Marcelo deu assim um negócio de azul, de fundo, de céu Ficou lindo, lindo, lindo Mas é a Marisa que fez tudo pra gente, né Marisa? Obrigado, viu, Ben? Que Deus te ilumine Cada vez mais Parabéns Parabéns, meu É isso aí Parabéns, Marcelo Nós vamos Vamos bater palmas pras irmãs Galvão Pelo que elas têm feito pela música sertaneja Muitas palmas do carinho do especial sertanejo Não vai embora, não Não Você vai me ajudar a vender a Silverado Eu? Obrigado, obrigado Vai me ajudar Gente Como é que é, né? Aqui é o seguinte Nossa, mas que carro bonito É a Silverado, é o carro do ano É a picape do ano Com três reaisinhos Quem ligar pra cá hoje Hoje? No final do programa Fica com a Silverado Então eu vou embora pra ligar Você vai ligar? Eu vou ligar Faz pra mim aqui, Ana Maria Vamos lá, vamos lá Você gosta mais Quando você vai no roteio Na festa do peão Você gosta mais do show ou do roteio? Eu Você particularmente Eu gosto do peão mesmo Eu sou mais Eu sou mais do peão Vocês estão, né? Cada peãozada bonita Quer dizer que você gosta do peão Tem que escolher o quê? Show ou roteio? Vou pro show Vai pro show? Não, eu vou pro roteio É a que é mais tradicional, né? É, mas eu vou pro roteio Então eu vou ligar pra 0900 10 22 11 Tá E para o show? 0900 10 22 10 Que eu vou sair correndo lá pra ganhar essa Silverado No final do programa de hoje Tá Quem ligar vai E aí você liga pra mim lá em casa Claro que eu ligo E na semana que vem E na semana que vem Presta atenção Quem ligar hoje Mas já fica valendo pra semana que vem Ah, então tá Então eu vou ligar mesmo Você gostaria de dirigir uma Silverado? Não Eu acho que eu vou embora nessa aqui Olha aí Olha, Ana Maria Eu não vou ligar muito não Porque eu acho que eu vou levar essa Olha aí É a fazendeira mais rica do Brasil É lindo esse carro Parabéns Olha Eu acho que vale a pena ligar Porque quem levar não precisa nem ter o sítio É verdade Já faz o sítio aqui mesmo Eu vou embora Não, você não vai não Vem aqui Vem aqui Nós vamos chamar agora uma dupla Ô gente Essa dupla É a Coqueluche do momento Quem é? Ah, é a Coqueluche É uma dupla que já Eu sempre falei que eles estão chegando dia a dia Já chegaram Mas estão chegando pertinho do Chitão, do Zezé É? É É essa dupla que vai entrar aqui agora Você conhece eles? Será que conhece? Conhece Conhece? Conhece? Quem é? Adalberto e Adriano Uh! Uh! Sinto perdido nessa estrada Eu não sei onde vai dar Quando o sonho acaba em nada Fica difícil caminhar Fica difícil caminhar De noite a saudade me desperta Saio a te procurar Sem seu amor fiquei sem nada Cadê a luz do seu olhar? Cadê a luz do seu olhar? Você arrepentou meu coração De noite a saudade me desperta Saio a te procurar Sem seu amor fiquei sem nada Cadê a luz do seu olhar? Eu não contava com isso Um sonho virou desilusão Eu nem imaginava solidão Isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Você arrebentou meu coração Preciso tanto de um abraço Encontrar seus passos, seja onde for Preciso encontrar o jeito que eu tava no peito Esse louco amor Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Eu nem imaginava a solidão Isso não, isso não, isso não Eu não contava com isso O sonho virou desilusão Você arrebentou meu coração Lê, 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 l Mas o negócio é sério, cantam muito, gostaria até que você levasse eles no seu programa, que eles merecem, viu? Não, mas com um voceirão desse, vamos lá. É a dupla que tá, você liga o rádio, você escuta a da Alberta Adriana. Que linda a música, muito bonita. E eles gravaram um sucesso da Vanderlei, a Ternura, você podia cantar essa, não, Ana Maria. Vamos lá. Só um pedacinho, Ana Maria, só um pedacinho. Agora você vem dizendo a Deus, que foi que eu fiz, pra ter você de verdade assim. Obrigado, maravilha. Essa música toca o dia inteiro, parabéns pelo sucesso, viu? Bom, vocês vão ter que aprender alguma coisa do Marcelo Costa também, vai. É ou não é, Ana Maria? Vão, com certeza. Tem que aprender alguma coisa. Ah, parabéns pelo CD. Tô sabendo que tá lindo, já vou vindo no carro agora. Obrigado, obrigado, Alberto. Obrigado. Um prazer, Ana. Obrigado, Marcelo. Vocês estão com a gente também, né, em Águas de Lindóia, sábado, né? Com certeza. E dia 15, Porto Velho, com a família Donadon, jogando futebol e cantando com vocês. Porto Velho, dia 15. Só porque falei que ele jogava bem, já tá jogando bola. Mas sábado agora, em Águas de Lindóia com a gente. Com certeza. Tá bom? Aguarde, Águas de Lindóia, da Alberta Adriana e Marcelo Costa. Beleza, bom. E parabéns à gravadora por ter lançado essa música linda demais. Para homenagear João Paulo, o nosso querido companheiro que Deus levou que esteja em bom lugar, A dupla do momento, Edson e Hudson. Aplausos E parabéns à gravadora por ter lançado essa música linda demais. Se cumpriu sua missão, e Deus o levou para o céu, fez tudo de coração, cantando com Daniel. Fez tanta gente sorrir e chorar de emoção, ficou uma dor no peito, saudades de você, João. As vezes a vida nos prende, coisas tão difíceis de entender, o sonho que um dia se realizou, Mas o sonho não acabou, foi cantar pra Deus, foi fazer feliz, e os anjos lá no céu pedem bis. Sei que entristeceu todo o meu país, mas quem pode julgar se foi o pai quem quis. Saudade Saudade Dói no coração Saudade De você, João Saudade Dói no coração Saudade Saudade Dói no coração Saudade Dói no coração Saudade Dói no coração 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 Se foi o Pai quem quis, foi cantar pra Deus, foi fazer feliz, e os anjos lá no céu pedem bis. Sei que entristeceu todo o meu país, mas quem pode julgar se foi o Pai quem quis? Saudade dói no coração, saudade de você João, saudade dói no coração, saudade de você João. Que homenagem linda, parabéns Edson, que homenagem linda e merecidamente, vocês foram muito felizes, vocês foram muito felizes. E a música de vocês mesmo, isso que é importante. Essa música é nossa, e eu só queria ressaltar, essa música foi feita um dia depois do nosso querido amigo e irmão João Paulo ter ido morar com Deus, ter ido cantar pra Deus. E nós fizemos com o nosso coração, e através de um vídeo a Sony viu essa música e pediu pra que a gente gravasse e prestasse homenagem pro nosso grande amigo João Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta, sem comercialização da coisa, essa música tá no disco de vocês agora? Essa música vai entrar no nosso disco, vai ser uma homenagem ao nosso amigo João Paulo no nosso novo trabalho. Vai ser incluída nesse CD que já saiu. Ah, vai ser incluída, que beleza. Eu quero ter um CD desse aí, que todos nós queremos, né? Evidentemente. Obrigado, obrigado. Então enquanto não... Pois não. Quer falar? Pode falar. Pode falar. Não, é o negócio seguinte, queria mandar um abraço pro Silvinho que tá aqui da Discolândia. Tem um pessoal da Rádio... O Altamiro, o Altamiro aqui da Rádio Jornal de Limeira. O Altamiro, gente, esse moço é uma das maiores audiências na região nossa ali de Campinas, Limeira. O Altamiro. O Zé Capeta. Ei, garoto! Esse é bom. Olha aí, rapaz, beleza. Palmas pra Limeira, que presente, né? Essa cidade é tão simpática. Obrigado. Edson, eu sei que você já tem, mas vai levar mais um pra prender. Obrigado. Pra prender a cantar todas as músicas. Já prendeu os painelos aqui. Tá bom? Bom, um abraço ao Raul Gil e ao Raulzinho. Todo mundo caindo nos braços do Marcelo. É isso aí. Obrigado, gente. Palmas pro Edson e Udson, gente. Tchau, tchau, tchau. Olha aí. O cowboy fora da lei. Yee-haw! Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Seguir sozinha eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Já servi a pátria amar. Todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado no a cruz. Eu não sou pesta pra tirar o mate-herói. Sou fascinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no jibi. E quem quiser que fique aqui, Entra pra história com vocês. Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Me assassinar. Eu não preciso ler jornais. Seguir sozinha eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Já servi a pátria amada. Todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus me livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado no a cruz. Eu não sou pesta pra tirar o mate-herói. Sou fascinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durango Kid. Durango Kid só existe no jibi. E quem quiser que fique aqui, Entra pra história com vocês. Outra vez, outra vez. Eu não sou pesta pra tirar o mate-herói. Sou fascinado, eu sou cowboy. Não sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no jibi. E quem quiser que fique aqui, Entra pra história com vocês. Uhul! Bom dia, obrigado, obrigado. Obrigado, Claudinho. É tudo pra ler. Nós vamos comerciar rapidamente. É ou não é? Na volta tem mais especial sertaneiro. É ou não é? É ou não é? É ou não é?